Heróis renascem, revolução industrial, é o crossover juntando aí todas as quatro mensais ali da época Quarteto Fantástico, Vingadores, Homem de Ferro e Capitão América Numa saga que é pra juntar os heróis pra eles fecharem um buraco lá, né? Fechar o reator gama aí que tinha debaixo da ilha dos Vingadores É um crossover que meio estranho, né? Era só chamar um guindaste aí Mas enfim, esse foi o crossover aí, o primeiro que uniu todos os títulos desta grande saga Heróis Renascem Que daí a gente vai ver Revolução Industrial agora Aqui temos então o primeiro crossover de Heróis Renascem chamado Revolução Industrial Essa fase de Heróis Renascem, então a gente vai trazer os três crossovers pra vocês conhecerem O que que teve de mais concentrado, assim, é o macetomate mais forte dessa coisa aqui chamada Heróis Renascem Revolução Industrial é um arco que vai tratar do confronto com o Hulk Lá nos Vingadores e acho que também lá no Homem de Ferro Mostrou o surgimento do Hulk, né? Que na verdade era o Bruce Banner, né? Virou Hulk, assim como no universo convencional, né? Só que aqui é o Bruce Banner de verdade, né? É o nosso Bruce Banner do meio-meia Que foi ali pra esse universo junto aí com os heróis E acabou se tornando o Hulk também Ele tem uma coisa ali, tem um reator gama Debaixo da base dos Vingadores E é tanto que é ali que dá o primeiro confronto com os Vingadores e o Hulk E ali, né, então nesse reator gama ele está em colapso Ele vai explodir E então os heróis precisam se unir pra fechar isso, né? Aqui na edição do Quarteto Fantástico Mostra o Doutor Destino conhecendo isso Descobrindo quem é o Hulk Ele descobre que é o Banner Ele lembra que quando que eles estudavam na faculdade Eles estudaram juntos, né? Não somente o Victor Von Doom Mas o Banner O Reed Richards O Anthony Stark E esse Rebel Rayleigh Que também é um personagem importante aqui Então aqui é só ele lembrando disso aí Ele conhecendo o Hulk Depois, indo pra Vingadores Daí já tem mais, um pouco mais, né? Mais profundo o confronto O Banner procura ajuda do Reed Richards Daí pra avisar, né? Que ele tinha... Que vai explodir lá o reator Porque aqui ele já tinha atacado os Vingadores Então os Vingadores já tinham perdido Já tinham perdido ali Parte da base deles tinha sido destruída Alguns Vingadores tinham ficado gravemente feridos E então Percebe-se que aquele reator gama explodir Por causa dessa batalha O Nick Fury Manda alguns agentes pra lá Mas eles morrem E os heróis então se juntam Pra tentar fechar o tal do reator Nisso até se envolve em Homem de Ferro Homem de Ferro não era dos Vingadores Aqui na época, tá? Ele entrou logo depois da C-Crossover Então tem uma certa briga aqui, né? O Coisa saiu voando aí, né? Com a porrada E é os heróis então tentando se unir Pra fechar o tal do reator E nisso então o Banner se torna o Hulk Daí Agora eles estão ali com o Hulk E estão numa situação difícil, né? Porque o Hulk é bem louco E eles têm que fechar o troço Porque assim Se aquele reator explodir Vai explodir metade da costa leste dos Estados Unidos Eles estão falando isso aí Então se eles fecharem Provavelmente vai ter alguma explosão Alguma coisa assim Mas menor Então eles têm que fechar o tal do reator aí Basicamente é isso É um grande crossover Pra fazer eles fecharem um reator Daí o Hulk tá lá fechando o reator Etc Ali com a porta Ele tem que fechar E é um reator gigante Uma porta gigante Todo um drama E daí quando que ele tá lá fechando Eles têm o vislumbre do Massacre Só que eles não se lembram quem é o Massacre Ele só aparece aí E daí depois vai mostrar No futuro do universo Marvel Vai mostrar mais do Massacre Que ele estava vivo Então ali também retirado No universo do Heróis Renascem Então quando que fecha ali A operação Ali que tá na Ilha dos Vingadores O Torcho Humana Dá uma explosão ali Pra acabar com a radiação no lugar Etc Daí a Ilha fica toda destruída E eles não sabem o que fazer agora Com os Vingadores Porque não tem mais a Ilha Eles trabalhavam pra S.H.I.E.L.D. Vale ressaltar isso aí Porém Daí Aqui na edição do Capitão América Vai ter Cara É trick assim É uma Isso aqui ó É três, quatro páginas Duas páginas Que fecha a história Aí Tá lá o Nick Fury Etc E daí chega lá Os Vingadores E eles dizem assim Olha Deu merda Ali com aquele negócio Fila que tinha um reator gama Lá de baixo E agora De agora em diante Nós vamos trabalhar Pro Tony Stark Que aí Que não sabiam Que era o Homem de Ferro Mas enfim O Tony Stark Vai financiar A equipe dos Vingadores De agora em diante E não vamos mais trabalhar Pra S.H.I.E.L.D. Tá E é isso aí Fecha A saga Revolução Industrial É uma saga Que trouxe os heróis Se unindo Pra fechar Um reator De energia atômica Pois é pessoal Assim É um crossover Meio merda Né Eu acho que assim Ok Beleza É uma Ia causar uma grande destruição Etc E tal Mas era só pra Podia ter dito assim Ah vai lá Os heróis se juntam ali Sei lá O Thor E coisa Fecha ali Puxa essa porta Aí pra cima E tal Claro Aqui eles vão explicar Que é um pouquinho Mais além E tal Né Talvez eles pudessem ter Convidado o Hulk Pra fazer isso antes Mas Né O Hulk é um pouco Difícil de lidar Sabe Enfim É uma saga Que é Meio que Ah Hulk Fecha aí a porta Fechou Uh Mas ele teve uma grande consequência Né Esse crossover aqui Que foi justamente O fato do Homem de Ferro Entrar para os Vingadores E financiar os Vingadores Até aquele momento Os Vingadores Eles eram Da Shield A Shield Que mandava nos Vingadores Eles tinham essa ilha Aí deles E era financiado ali Pelo governo Porém Como que deu essa merda Toda aí Né A ilha Praticamente destruiu Inteira E eles não tinham mais base Etc Então eles decidiram Trabalhar A parte do governo Com o auxílio Das empresas Stark E tudo mais Enfim É Assim Esse é o crossover Que é A cara de heróis renasce Desnecessário Vai ter Tem mais os outros Dois crossovers Aí Espero que você tenha gostado Da curiosidade Enfim né Como que eu vou revisitar Essa fase aqui Da Marvel Vai ter também Os outros dois crossovers Aí O crossover final Que é o pessoal Lutando contra o Galactus E por último Como que eles retornaram Ao universo Meia ou meia Então Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Pra Dar essa força E continuar acompanhando Essas coisas Bizarras Da Marvel Dos anos 90 Que aqui no Brasil A gente Não sabia se gostava Se não gostava Mas na verdade Ninguém gostava E hoje a gente relembra Com carinho De coisas que a gente Não gostava Veja só como é Nossaltinho Mas fiquem agora Com um forte abraço E tchau